Pessoal, vamos falar sobre aquela ação do Alexandre de Moraes, aquele absurdo jurídico completo contra os empresários, aquela ação que ele determinou, busca e apreensão e coisa e tal. E agora ele levantou o sigilo dessa operação e ficamos sabendo que realmente ele não tinha evidência de nada para pedir essa ação. Essas notícias foram sugeridas por Luan Jorge, Rambonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E lembra as notícias sobre política, a gente tem colocado elas todas num único segmento lá no Rumble, o nosso giro pela política no Rumble. A gente está falando lá hoje sobre a repercussão do debate da Band ainda de domingo, o Lula parece que desistiu de ir em outros debates, ao contrário do que a imprensa que estava dizendo que o Bolsonaro tinha desistido. Vamos falar sobre o primeiro pacote de candidaturas impugnadas que saiu no site do TSE, que é interessante a gente ver o que estão impugnando os candidatos nessa eleição, e sobre a game seata do Bolsonaro. Vamos falar sobre tudo isso lá no Rumble, tem um monte de outros assuntos também, o link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado aqui do vídeo também, não deixem de acompanhar por lá. Pois bem, vamos falar aqui então sobre esse caso, a gente já vem falando há alguns dias, o Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão na casa de oito empresários que estariam num grupo de WhatsApp discutindo sobre política, e aí determinada situação lá, ninguém falou sobre golpe, as mensagens que tem, por exemplo, o Luciano Hang, não mencionam golpe em momento algum, não falam nada disso, no entanto, como elas estavam numa reportagem do Metrópolis, todas juntas, e o jornalista fez uma ligação ali dizendo que tudo era uma possibilidade de golpe, o Alexandre de Moraes usou medidas cautelares para fazer essa apreensão de celular, para fazer bloqueio de conta, enfim, fez um escarcel na vida desses empresários a troco de nada, absolutamente nada. É uma coisa impressionante. Num primeiro momento, o pessoal ainda ficou assim, pode ser que ele tenha mais alguma informação, de repente ele tem alguma outra fonte que diz que havia possibilidade de golpe ali, um planejamento de golpe, porque eles nem falam sobre isso. O que um dos empresários fala é, eu preferia um golpe do que Lula. Isso é uma opinião dele, eu discordo dessa opinião, mas eu entendo que é uma opinião válida, o cara pode ter essa opinião, não tem nada de errado nisso. O cara não falou em, ah, vamos fazer um golpe, ah, vamos arrumar não sei o que lá, ah, vamos fazer não sei o que lá. Não, ele não falou em fazer nada, ele não combinou nada, ele não estava... Ele estava falando, olha só, se tiver, eu prefiro do que se não tiver. No final das contas, o que diz o Moraes aqui, que ele abriu essa coisa? Aí, o engraçado é isso, ele abriu o processo justamente para dizer que, não, que havia a possibilidade de atentados contra a democracia, sabe por quê? Porque eram pessoas com muito poder socioeconômico social. Ou seja, como eram pessoas ricas, elas poderiam fazer... Cara, olha só, eram oito empresários, é verdade, pessoas bem de vida. Mas para para pensar, quem é que tem dinheiro de verdade no Brasil? É banqueiro, é dono do Odebrecht, não é o cara que tem loja, que tem comércio, que tem restaurante. Ele está totalmente fora do patamar isso daí, né? E o que mostra esse tipo de coisa é aquilo que eu falei para vocês, está mais do que claro, cada vez mais, que essa ação teve por objetivo a visão que esse pessoal tem, desde lá de 2018, da ilusão lá da Patrícia Campos Mello, de que foi o Luciano Hang que impulsionou mensagens para eleger Bolsonaro em 2018. O pessoal está até agora perseguindo isso. Como é que eles conseguiram fazer isso? Ou seja, essa operação foi uma operação pescaria. Eles queriam achar um motivo, acharam um motivo, fizeram a operação para tentar buscar informações de outras coisas. Eu acredito que eles não vão achar nada, mas eles estão tentando. Olha só o que eles fizeram aqui, né? O Moraes mandou cruzar os dados dos empresários com o assessor do Bolsonaro. Olha o problema que é isso. O Alexandre de Moraes não pode investigar o Bolsonaro sem, não pode pedir quebra de sigilo do Bolsonaro, informações do Bolsonaro, sem passar pelo Congresso. porque o presidente é o presidente e, no final das contas, a Constituição garante a ele essa proteção. Aí o que o Moraes fez? Ele quebrou o sigilo do ajudante de ordens do Bolsonaro. Olha que coisa irregular isso. Isso não tem lógica. O cara não é acusado de nada. O cara não tem nenhuma acusação contra ele. No entanto, quebraram o sigilo dele. Por quê? Para tentar atingir Bolsonaro. E agora vão pegar essa coisa irregular que aconteceu lá atrás. Não acharam nada. No final das contas, não acharam nada. Mas agora vão pegar essa coisa irregular que aconteceu lá atrás para tentar ligar com esses empresários. Agora, de novo, não vão encontrar nada. Mas olha só o que eles estão fazendo. Eles estão tentando fazer viver aquela fantasia do pessoal da esquerda que acha que Bolsonaro ganhou em 2018 por mensagem de WhatsApp. e que vai, esse ano, a desculpa que eles vão dar é a questão de pastor da igreja evangélica. Que foi os pastores evangélicos que fizeram Bolsonaro ganhar a eleição esse ano. Vai ser isso que vai ser o discurso desse pessoal quando perder a eleição. Enfim, olha que coisa isso. Que absurdo jurídico esse tipo de coisa. O grau de deslocamento da realidade que está vivendo esse pessoal lá no STF. Esse negócio, eu poderia até achar positivo no seguinte sentido. Estão fazendo essa ação, não vão achar nada. E, no final das contas, vai servir até para botar uma pedra em cima desse depoimento da Patrícia Campos Mello de que, supostamente, Bolsonaro ganhou a eleição por causa de disparo em WhatsApp pago pelo Luciano Hang. Não tem lógica nenhuma isso. Nunca teve lógica. Eu nunca recebi disparo de WhatsApp do Bolsonaro em 2018. Recebi do Lula. Do Haddad, na época. Recebi do Haddad. Fui colocado em vários grupos do Haddad. Olha que coisa, né? Enfim, inclusive o TSE, no final das contas, condenou o Haddad. Vocês lembram disso? Condenou a campanha do Haddad por disparo em massa. Ou seja, procuraram o lado do Bolsonaro, não tinha. Acharam o lado do Haddad. Esse pessoal vive assim. Ele acusa os outros do que eles fazem. Eles são os maus da história. Eles são os traidores. E aí, eles acham que o outro lado, que está ganhando simplesmente porque a população agora tem mais informação, tem acesso a mais informação, aí eles ficam... Não, como é que eles estão ganhando? Eles devem estar usando truques tão sujos quanto os nossos. Não, eles não estão usando truques. Eles estão usando a informação descentralizada e distribuída. Isso é o que está fazendo diferença. É por isso que a esquerda está morrendo. Porque esses truques sujos da esquerda todos ficam evidentes nessa tentativa deles. Mas poderia ser uma coisa positiva nesse sentido. Eles vão investigar os empresários e não vão achar nada. Qual que é o problema disso? O problema disso é que esse pessoal não vai aceitar isso. Eles vão caçar alguma coisa. Eles vão construir alguma narrativa em cima desse sigilo que eles tiraram lá para tentar chegar a alguma coisa contra Bolsonaro. Você pode ter certeza disso. Contra Bolsonaro ou contra esses empresários. Porque, lembra, de novo, outro objetivo que eles têm é queimar qualquer empresário que ouse apoiar Bolsonaro. Ousou apoiar Bolsonaro, tem que estar queimado. Sendo que, vocês sabem, a gente falou sobre isso lá no giro da política de ontem, que, na verdade, isso acabou ajudando Bolsonaro. Um monte de empresários passou a contribuir com a campanha de Bolsonaro depois da prisão desses caras. Porque todo mundo está vendo o absurdo o que é. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no país. O quão importante é Bolsonaro ganhar essas eleições para evitar que essa turma do mal continue no poder. Alexandre de Moraes não vai sair tão cedo. Mas existe a chance de um impeachment em algum momento do futuro dado o grau de dano jurídico que são essas ações que ele está fazendo. Então, até o pessoal, os comentaristas da esquerda estão vendo que a coisa foi exagerada. Está dizendo aqui o Robson Bonin da Veja que a Polícia Federal pediu a busca sem provas concretas de crime. Agora, tenha em mente o seguinte. Do ponto de vista jurídico, você não precisa ter provas para pedir uma busca e apreensão. Você pode ter evidência. Você pode ter indicações. A questão toda é a proporcionalidade da coisa. Ah, havia mensagem de WhatsApp que o cara falava que era a favor de um golpe. Que ele preferia um golpe do que o Lula ganhar. Isso é alguma materialidade? Não. Isso não dá materialidade. Isso não dá fomo buiuris. Não dá a questão de você realmente precisar ver isso daí. É evidente que não. Ele não estava planejando nada. E lembra, se o jornalista teve acesso ao grupo de WhatsApp, ele publicou ali o pior que ele encontrou nesse grupo. Você pode ter certeza disso. Então, se nessas mensagens não tem nada do pessoal falando que vamos fazer um ataque, coisa e tal, vamos fazer um golpe, não tem nada disso. Só tem opinião do cara dizendo que prefere um golpe. Então, não tem nada, não tem nenhuma materialidade, um mínimo de evidência para ele pedir essa intervenção aí. Se tudo aquilo ali que estava no grupo for provado verdadeiro, sabe qual é o crime dos caras? Nada. Não tem nenhum crime. Não tem nada ali. Até o pessoal da esquerda fala isso, né? Agora, de novo, você não precisa provas concretas para ordenar busca e apreensão. O objetivo da busca e apreensão é justamente obter essas provas. Agora, você precisa ter uma materialidade, você precisa ter alguma coisa, um fomo buno iuris, você tem que ter alguma coisa ali de, alguma suspeita bastante fundada para poder fazer esse tipo de coisa. E nesse caso, não havia. Não tinha nada. Tudo que o Alexandre de Moraes tinha é, ah, os caras estavam falando sobre golpe e são ricos, então eles podem dar golpe. Então, caramba, como se fosse assim? Você acha que golpe se compra na esquina que você vai no supermercado e compra golpe? Não é assim, não, cara. Esses caras até têm dinheiro, mas não têm essa grana toda. Ou seja, está mais do que na cara que no final das contas o que eles pretendiam é intimidar pessoas que apoiam o Bolsonaro e tentar reviver aquela fábula da Patrícia Campos Mello de 2018, né? Não vão achar nada, mas isso é uma agressão jurídica terrível. Isso dá uma insegurança jurídica para todo mundo enorme, né? E eu vejo aqui muitas pessoas até de esquerda ou de centro isentões aí falando que é um absurdo porque é um absurdo esse tipo de coisa, né? Do ponto de vista jurídico é muito pouco para você ordenar busca e apreensão e não sei o que lá investigação e cruzamento de dados e determinou bloqueio de conta corrente. Que negócio é esse, cara? Porque o cara falou num grupo de WhatsApp um negócio meio torto? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.